Vila Nova de Gaia pode ser definida pela sua beleza, pela sua diversidade, pelo seu encantador povo, mas também pela palavra resiliência. Nesta pandemia foi muito imediato o trabalho de rede social com as escolas, com as IPSS e também com as empresas e isso também capitalizou em nome de um município que queria intervir, mas não queria intervir para se mostrar, queria intervir para suprir verdadeiras lacunas e de uma forma integrada em rede e não de uma forma protagonista. E tivemos que o fazer a partir do nosso próprio contexto, com os nossos funcionários, mais de 2 mil funcionários que a Câmara Municipal tem e aos quais tivemos que dar uma resposta para nunca deixar as pessoas mal. Nunca tivemos um dia em que tenha faltado a água, a recolha do lixo, em que os bombeiros tenham ficado no quartel sempre em atividade com medidas que em alguns casos foram efeito espelho no trabalho de cada um, noutros casos foram pura e simplesmente teletrabalho e sempre com a componente de EPIS e de higienização que era devido. A vida está gradualmente a voltar a uma certa nova normalidade e algumas dessas questões simbólicas têm que ver, por exemplo, com eventos e iniciativas que temos desenvolvido em Vila Nova de Gaia e no caso dos artistas de Gaia também como uma forma de lhes dizer que contamos com eles para fazerem atividades de lazer e de recreio aos seus congéneres, mas também temos aqui uma forma de os financiar numa altura muito difícil. Depois, termos medidas preventivas para aqueles que são os momentos que vão ser claramente os momentos difíceis que vamos viver. O arranque do ano escolar, o retorno dos centros de dias e PSS, o reforço do apoio aos lares de idosos. E depois medidas na atividade económica. Isentamos todas as taxas de esplanadas, temos uma atividade muito direta com as empresas para que a retoma também signifique que o município pode não dar nada, mas pelo menos não tira do ponto de vista fiscal. E, portanto, eu diria uma relação de muita intimidade com a nuance de que algumas das medidas que nós temos tomado não são apenas o fruto da nossa imaginação e da nossa capacidade de diagnóstico e de propositura, são sobretudo o fruto de um diálogo muito forte que se estabelece com a comunidade. O futuro do mundo Covid e pós-Covid, que se vai cruzar, podemos esperar uma cidade que aposta mais na digitalização e nas tecnologias, na relação com os cidadãos, mas uma cidade ao mesmo tempo mais humanista, que aposta na relação com a nossa rede social, uma cidade que prepara o ano letivo de forma a não termos problemas e que desenha a cidade com ciclovias urbanas e com novos modelos de lazer que nos tornam uma cidade moderna, inteligente e humanista. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL